O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Aldo Schneider, do MDB, recebeu no gabinete a presidente da Federação das APAIs de Santa Catarina, Lorena Schmidt, e outros dirigentes da entidade. O deputado Serafim Venzon, do PSDB, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também participou da reunião. Os representantes da APAI vieram divulgar a 21ª edição da Olimpíada, realizada a cada três anos. Desta vez, o evento deverá reunir em torno de mil alunos de todo o estado no município de Gaspar, Vale do Itajaí, de 5 a 9 de agosto. Serão oito modalidades, mais o atletismo, com o objetivo de promover o desenvolvimento e elevar a autoestima dos participantes. Nós queremos, com isso, divulgar o trabalho que é feito nas APAIs com esses nossos alunos, na modalidade de esportes. Porque, além disso, nós temos a educação, temos atendimentos clínicos, mas na modalidade de esportes, muitos deles conseguem se destacar. Então, estamos promovendo os nossos alunos nesta área. Nós da Assembleia, nós dos 40 deputados, e que o apoio que a presidência da Assembleia dá a essa Olimpíada, justamente significa o apoio de todos os deputados. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina será parceira da Olimpíada da APAI com serviços já licitados e permitidos em ano eleitoral, como equipamentos de som, confecção de cartazes e convites, cerimonial e cobertura jornalística pelos servidores da casa. A parceria entre a Federação das APAIs e o Parlamento catarinense já é uma tradição no Estado. Eu não tenho dúvida de que essa Olimpíada já está revestida de um sucesso e, com certeza, a Assembleia não poderia ficar fora deste momento histórico para Gaspar e para as APAIs de Santa Catarina.